Venha, 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 venha conhecer, entre pro Carmelo, aqui você vai crescer. Não somos santos, somos humanos, não somos santos, somos humanos. A nossa humanidade vai te ajudar a crescer, sube no Carmelo, deixa a fonte e vais beber. Muito bem, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é sexta-feira, 9 de agosto de 2024. A família carmelitana, Ocarme OCD, frades, padres, leigos e leigas, religiosos e religiosas, e congregações agregadas à ordem Ocarme OCD, hoje nós fixamos o nosso olhar para Tereza Benedita da Cruz, conhecida a Edith Stein, vítima das atrocidades da política genocida de Adolfo Hitler. Ela morre em uma câmara de gás com a sua irmã de sangue em Auschwitz, campo de concentração nazista. Aquele mesmo campo de concentração que morreu Maximiliano Maria Kobe, o franciscano, que aliás, na minha paróquia de origem, na minha diocese de origem, Penedo Alagoas, está celebrando o novenário de São Maximiliano Maria Kobe. E é justamente neste dia 9, fixando o nosso olhar para a espiritualidade santoral carmelitana, que nós fixamos o nosso olhar em Jesus Cristo. Tem gente que diz, Frei, eu encontrei Jesus, estou tão feliz. Aí, de repente, vem o desemprego, a depressão, a morte bate na porta, a desavença na igreja, no trabalho, e a pessoa, de repente, some da igreja. Porque, na verdade, não encontrou Jesus. Qual o nosso maior prêmio? Qual o nosso maior prêmio? É o Calvário. É o Calvário. Se a gente adentra para os primeiros cristãos, derramar o sangue, provando por A mais B, que de fato encontrar o Jesus Cristo. Celebramos há poucos dias o santo do Carmelo, outro mártir da Segunda Guerra Mundial, São Tito Brandsman. Ele morreu com injeção de veneno, lá em Dachau, campo de concentração nazista da Alemanha, 27 de julho de 1942, com Edith Stey. Aprendamos ao segmento verdadeiro. Quando a gente fala em santo, quando a gente fala em martírio, a gente fica até emocionado. Parece uma coisa tão distante, mas hoje, adentramos para o sofrimento do povo. Aqui no Rio de Janeiro, convivemos com situações de guerra, balas perdidas, arrastões, situação de famílias vivendo nas ruas, famílias em situação de vulnerabilidade, jovens negros assassinados, desemprego, vivemos em estado de guerra no Rio de Janeiro. Se adentramos para o mundo, abrimos a janela do mundo e deparamos com a guerra da Ucrânia em Rússia. Nos deparamos com toda aquela problemática do ditador da Nicarágua. Esta eleição da Venezuela, onde nós, carmelitas, há tantos anos, estamos sofrendo com esta situação caótica, desde a falta de alimentos, médico, segurança. Então, que Santa Edith Stey, Tereza Benedita da Cruz, nos ajude a seguir verdadeiramente Jesus Cristo? Ou é um oba-oba? Jesus Cristo não é lambi-lambi, doce de coco, suco de maracujá, Jesus é giló, Jesus amarga e só segue verdadeiramente Jesus Cristo quem se dispõe a ganhar o maior prêmio, como já falei, o Calvário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de lembrar que sábado e domingo estarei em Sorocaba, na ereção canônica do quadragésimo sodalício da Ordem Terceira do Carmo da província carmelitana fluminense. Ao todo, já somos 41 sodalícios da Ordem Terceira do Carmo. O meu abraço e as minhas orações para os leigos carmelitas de Sorocaba. Bom dia, boa tarde, boa noite. e as minhas orações a oule ser you? I? A. I? I? I?